Música Terça-feira, 28 de maio, voltamos com mais um boletim de hora em hora, Peripê. O governador Marcelo Deda passará 15 dias afastado do governo de Sergipe para dedicar maior atenção ao tratamento contra o câncer. Desde ontem, Jackson Barreto é o governador em exercício e está dando continuidade à agenda de inaugurações. E agora vamos falar de cultura. Hoje à noite tem lançamento do site Destino Sergipe. A página na internet deve movimentar o turismo no estado. A proposta é mostrar as principais atrações de cada um dos 75 municípios sergipanos. O evento de inauguração acontece hoje, às 7h30 da noite, no Museu da Gente Sergipana. O boletim de hora em hora fica por aqui e a gente volta já com mais informações. Música 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 Música